I am only Os Irmãos Marcos e Gaiato Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer, pensei pra mim o melhor Já lutei, não deu em nada Já passei dias e dias, tentando te esquecer Agora estou perdida Não sei se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Superfetron Foda! AR15 Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer, pensei pra mim o melhor Já lutei, não deu em nada Já passei dias e dias, tentando te esquecer Agora estou perdida Não sei se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou em mim, em mim